Bom dia, o que temos por jantar hoje? Nossa, que sobrancelha é essa? Com o símbolo da Nike? Espera aí, antes que você fala que a minha sobrancelha está parecendo o símbolo da Nike, comadre, eu nem fiz as minhas unhas ainda, menina, mas eu quero falar para você que a cada dia que passa, mais difícil fica eu voltar para a Islândia. Segue o vídeo e aproveita já, senta o dedo no like, que você vai entender por que eu não quero voltar para a Islândia. Segue o vídeo e aproveita já, senta o dedo no like, Segue o vídeo e aproveita já, senta o dedo no like, Segue o vídeo e aproveita já, senta o dedo no like, A minha sobrancelha é essa sua aí também, mostra a sua cara. A minha está com o símbolo da Nike, mas não, já teve. Já teve, né? Você gosta de ficar tirando de mim só porque você sabe que a gente é gente humilde, está fazendo a maionese aqui para o povo. Olha o tantão de maionese, comadre. Deixa eu colocar a uva passa, uva passa da maionese, pode? Pode. Tem certeza que pode, né? Pode. Sério? E você está filmando isso direito? Olha, você está mostrando o negócio, está mostrando aqui os abacaxi, as paredes todas sujas. Aí eu derrubei aqui no chá. Olha que palhaça, porque você chega próximo assim que vai andar nessa. Deixa eu mostrar a sua cara agora, espera aí. Só dois peixes? Quantas pessoas vai vir? Querida, a família é grande, é mais de 20 pessoas. E olha, você sabe... Gente, você está afim hoje de me estressar nessa casa, né? Você sabe que a família também vai trazer os pernil, vai trazer cheste, essas coisas assim. Isso aqui é só um agradozinho da Joaninha. É um peixe assado, dourado, que a gente quer bem típico aqui no Espírito Santo. A gente gosta muito. Eu ia fazer recheado, mas aí eu não tenho a linha, resolvi fazer ele assado normal. E o recheio vai ficar... Olha o nosso molho aqui que nós fizemos. O recheio vai ficar... É alho, comadre, faladeira, tá? Você fala que eu bati o negócio lá e não bati direito. O nosso recheio vai ficar por cima. Então eu vou deixar ele marinando, assim, por mais ou menos umas duas horas. Aí depois só colocar no forno. E nós vamos ter uma paella maravilhosa que eu já mostro pra você. E é isso. Um é com rabo e outro é sem rabo, porque eu quis fazer isso. Bagunça, né, na casinha. O que você acha? O jogo está bonito, comadre? Está ficando bonito. Está sério? Sim. Que cheiro. Fala do nosso molho. Nosso molho tem um tempero da casa, que é maravilhoso. Alho, não é isso? Sim. E muito alho. Nossa, mais de uma cabeça. Sim. A gente é exagerada no alho aqui em casa, não é isso? Isso. Então tá. Comadre, agora são quatro horas da tarde. Já estou praticamente pronta pra começar a preparar a ceia, tá? Então o que nós vamos servir é isso aqui, ó. Vai ter uma mesa de frio com vários tipos de queijo, inclusive tem um queijo, deixa eu te mostrar aqui, menina, que faz um sucesso aqui em casa, que é um queijo recheado, tá? No vídeo de amanhã eu vou te mostrar, são vários queijos assim. Aí, ó, aqui dentro já está o peixe temperadinho maravilhoso. Ai, Joaninha, que geladeira, mãe, comadre, coisa de festa. Aqui está todos os cortes do tempero que eu vou fazer, uma paella e peixe assado, tá? E a família vai trazer pernil e coisas mais. O interessante que tá aqui, ó, até deixei aqui, ó. Eu cozinhei separado arroz vermelho e arroz branco, porque o cozimento deles são diferentes, certo? Por que eu cozinho antes? Porque, lembra, os frutos do mar, eles cozinham rapidinho, rapidinho, rapidinho. E aqui está o nosso quinoa, arroz vermelho, arroz preto, enfim, vários tipos de arroz. Tem mais arroz aqui, porque vai que alguém não gosta, eu fiz arroz com brócolis aqui, tá? Vamos ter muitos queijos, muitos queijos, hoje é maravilhoso, que eu vou começar a decorar aqui. Eu prometo que no vídeo amanhã eu te mostro, tá? Agora, o nosso detalhe final tá pra essa mesa maravilhosa aqui, menina. Olha que mesa mais linda que ficou, combinou com o arranjo, vamos acender essas velas, vai ficar tudo lindo. E um toque assim, finalíssimo mesmo, foi esse puff que eu acabei de comprar aqui numa loja que estava em promoção. Aí deixou a coisa assim, legal. E Joaninha, sem presente aqui, mulher, eu deixei assim porque eu não vou dar presente pra todo mundo, não, tá? E nossa parte lá de cima vai ser decorada com isso aqui, que eu comprei tudo da mãe da massa de terapeuta, ela é uma senhorinha que faz esse suplaz aqui, deixa eu mostrar assim, nessa geral assim pra você ver, olha. Vai ser esse anel que ela fez, olha que coisa mais linda, tá? Então lá em cima, pras criançadas, pros jovens, vamos chamar assim, nós vamos suplar aqui e esse outro aqui. Então é assim, vou montar tudo isso agora e comadre, olha, eu espero que a sua noite seja radiante, linda, feliz mesmo. Olha que graça que tá a minha casa, não é a nossa casa não, comadre. Porque tudo isso aqui é feito pra mim, pra você, que você participa todo dia aqui com a gente. Olha isso que lindo, deixa eu colocar uma luz vermelha aqui, amarela, a luz vermelha é ótima. Olha que linda, olha a casa como tá maravilhosa, não tá? Hã? É isso? E mulher, deixa eu virar agora pra cá, pra gente poder desejar pra você o seguinte, ó. Comadre, agora sim, ó, com essa mesa linda, maravilhosa, eu vou me despedir de você. Lembrando que nós aqui temos vídeo todos os dias, árvore está sem presente, porque nós combinamos fazer uns presentes diferentes aqui em casa. E agora eu tenho que correr lá pra preparar a paede, o peixe, pra quando o pessoal chegar, tá tudo prontinho. Nós decidimos às seis horas da noite se o nosso pessoal vai tá chegando aqui e vai ter uma entradinha depois do jantar, maravilhoso. E as unhas eu vou tirar o esmalte agora, que eu não vou ter tempo de passar outro não, não é isso? Agora, o que a gente tem tempo é que você saber que todo dia tem vídeo, todos os dias aqui, tá? E uma linda noite de Natal, cheia de amor, de paz, de alegria e felicidade pra você. Lembrando que eu volto aqui amanhã, tá? Dia 25 tem vídeo sim. Um beijo e até amanhã. Foi, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!